Aquilo olhou! Aquilo olhou! Ohhhh, magata! Mais um dia, mais um episódio... Não! Caralho! É verdade! Nossa, foi nada masculino essa introdução. É, mano, mandei o... Ó, entra na casa, atrai a Medusa pra casa, pega no peitinho dela... Será? Ah, isso daí é olho de Gorgon. Tem que ser. Hummm... Que porra de pena do Félix. Tem pra esses de pena, mano, nesse mundo. Ai! Ai! Boa porra, bem no fim do negócio. Olha a cabecinha dele lá atrás. Eita! Eita! Não! Ai, longe pra caralho! Nossa! Boa porra! O bicho deu flechada na Medusa! O bicho acertou flechas na Medusa. Toma! Ó! Toma! Pro lado certo, pro lado certo! É isso! Kratos cover sempre, velho! Hummm, tem como subir lá em cima, será? Tem um monte de baú aí! Olho da agulha! Esse baú deve ser o olho! Aeee! Caralho! Caralho, só falta mais um! Caralho! Tentando me jogar aqui! Assim, eu tô curtindo a experiência até então! O jogo é zica, pô! Tem umas partes dele que também é nada a ver, mas também é uma jogo antiga, né cara? É, eu acho que é à toa! Coé, mano! Pô, pra falar nisso eu tava... Insano! Nos clipes do... Caralho! Mano! O tiro atravessou a casa! Acho que... Atravessou! Mano! Passou do ladinho do Kratos! Retiro tudo que eu disse! O jogo é pica, pô! Pô, é mó irado! Tá bom que foi tipo... Totalmente descriptado esse evento, mano! Muito pica! Caralho! Atravessou de um lado ou outro, mano! Nenhum código tem isso! Dá pra... Dá pra ver onde é que tem item! Pela janela! Acho que é pra isso que eles colocaram as janelas! Cara, é só pra dar uma visitinha, mano! Aqui, ó! Essa daí não dá pra ver pela janela! Ah, mas não tem não! Irado! Caralho! A visitinha do Kratos! Pô, mas todos os interiores entráveis, hein! Ai! Porra! É basicamente o... O... GTA 7, velho! Sim! Pô, é... Tanto que o GTA parecesse com God of War com interiores entráveis! Pô, é... O Sunny Play falou aí que no Bully... Ele... Pô, tem que fazer, né? Falando do Sunny Play matando inocentes! O Sunny Play falou que no Bully, velho... É... Foi confirmado que... Que cancelaram a produção do Bully, né? Mas tipo, ele tava cheio de mecânicas foda e todos os interiores eram entráveis! Ah... E tinha... E tipo, o... O efeito do vidro quebrando o GTA... Eles fizeram pro Bully, mano! Pra transmissão de quebrar vidras! Caralho! Olha que doideira! Pô, uma sacanagem! Né? Mas eu acho que vou voltar a fazer, pô mano! Deus queira! Eu acho que não! Deus queira! Eu acho que não! Ah, Deus queira! Eu não sou Deus, pô! Pô, mas tem que torcer! O... Eu acho que eles vão voltar, mano, na produção! Eu acho que... Eu acho que... Bully não tem mais a cara da Rockstar atual! Eu acho que a Rockstar atual mais é uma empresa! Cara, isso que é foda! Uooooooooooo! Yes! É uma dos seis olhos de gorda! Cadê? Girou muito! Ó! Que isso! Ah! Pega a vida! Pega a vida do careca! Uh! Lá lá! Que que essas asas vão dar? Que o azul ou o vermelho também? Caralho! Ai! Ai! Tem uns jogos de play 2 que são hype! Eu vi a galera nos xingando lá! Falando assim, ó! Esses caras são uns merdas! Que canal de bosta! Morro! Ó! Não pegou outra vez da parede! Caralho! Boa! Ah! Esses caras... Jogando foda são uns lixos! Falaram assim! Tá mentira? Eles falam... Ah! Um cara que achou que ia rolar só jogos clássicos! Ah! Sim! Mas porra! Haja paciência, né? Pô! Tá achando o que? Você tem que estar muito feliz da gente estar jogando esse jogo aqui! Velho! Idoso! Eu... O nome do canal é literalmente jogando foda-se! Sim! Velho idoso! O nome do canal é jogando foda-se! Aí o cara vai reclamar do que a gente tá jogando! Ai! Porra! A resposta tá no canal! Foda-se, cara! É, mano! Foda-se! O que importa é que a gente tá jogando alguma coisa! Mas foda-se! Tem gente que não deve nem ver a gameplay! Deve só literal ouvindo a sua voz até quando a gente tá falando sobre o jogo! Tá ligado? A gente tava falando, aperta a bolinha! Aperta a bolinha! Os caras tá falando, nossa! Falaram tudo! Fiz a menos, velho! Caralho! Piscou uma tela verde! Eita porra! What the fuck! Pior que bem na hora eu tava coçando o olho na boca! Mano, vão descobrir que é tudo green screen aqui! Ai! A gente não sabe editar vídeo! Como o dia não queria jogar o God of War, a gente tá tudo roubando umas imagens da internet e a gente coloca green screen! Uma tela verde! Só pra poder colocar a imagem da internet por baixo! É assim que funciona a nossa edição, velho! Pô, eu tenho uma história que eu quero trazer de volta aqui! Hum! Que foi de um episódio que a gente acabou perdendo! Então... É uma história que a gente queria só muito falar pra vocês sobre! Ah! E eu acho que o Gia sabe de quem que é essa história! Eu acho que eu sei! Diz o nome se tu acha que sabe de quem é! É do Didi! É a história de... Porra! Didi Braguinha, né mano! O homem que eu não sei direito ainda quem é! Pô! Perdemos esse episódio, mas cara, foi incrível! Pô! É... Didi Braguinha, quem acompanha o Jovem Nerd sabe! Do fodão que ele é! Então... Tudo que eu sei sobre esse cara é tudo que o Gia comentou sobre esse cara! Ó! Agora dá pra pendurar em corda! Aquela vez que tu quis não deu! Nossa! Que porra é essa! Caralho! Ficou... Nossa! Não dá-se bem, velho! Tem easter eggs aqui que eu sei! É, deve ter alguma coisa! Pô! Mas o Didi Braguinha... Ó o easter egg! Ó o easter egg! Ó o easter egg! Ó o easter egg, velho! Uou! Caralho! A orb vermelha clássica! Todos os segredos ali! É... Porra! Acho que tem que balançar mais, sabe? Caralho! Eu não sei como... O Didi Braguinha, eu não conhecia ele até tu falar dele! Ainda não conheço ele direito, sendo que tu já falou no outro episódio! Ó, vai pra trás agora com a corda! Mas ela não vai pra trás! Mó bizarro isso! Não vai pra trás? Não! Não do jeito casual dos gamers, né? Ó, aí tu seguraria pra trás, ele iria pra trás... Sobe então! O que aconteceu ali? Nossa, deve ser uma coisa lá em cima! Ué! Pera, dá pra subir? Será que tu escala isso daí agora? Cara, que? Será que eu ia falar daquele buraco ali, ó? Ah! É bolinha, mano! Meu Deus! WTF! Filmo assim, mandou bem! Anyway, esse Didi Braguinha eu não sei quem é, não sabia quem era... Aí o Jean me falou que ele era de um podcast, que é tipo, matando robôs gigantes... Sim, matando robôs gigantes! Só que o engraçado desse podcast é, assim, nada contra ele, mas tipo, eu só ouvi o nome desse podcast porque eu era muito intrigado nesses negócios de internet na época... Podcast era um negócio muito nicho antigamente... Hoje em dia, tipo... Cara, hoje em dia as pessoas sabem o que que é a palavra podcast. Meu pai sabe o que que é podcast, tá ligado? É, não... Hoje em dia é pop, total. Então, tipo, o Jean era fã de um cara com o nome de Didi Braguinha, que eu achava até que era alguém do Porta dos Fundos... Que é o maior nome comediante do caralho... E aí ele fez a coisa fatal... A coisa fatal... Fala pra eles aí... Pô, mano... Eu quero ouvir da tua boca... Teve uma live do Nerdcetera... Uma live aleatória aí que eu comentei... Aí o Didi Braguinha mandou... Carteiro Cósmico! Porra! Eu... Eu cortei do vídeo... E aí eu postei um vídeo no meu canal, Carteiro Cósmico, chamado... Didi Braguinha falou meu nome... Aí passava ele falando... O Carteiro Cósmico! Aí eu... Yes! Uma música feliz... Nice to be! Nice to be! Ai, caralho... Não era Queen? Cara... É verdade, tocava... We are the champion! Nice to be! Pô, a gente ainda precisa achar esse vídeo original do Jean, porque ele falou que tá privado... Eu juro pra vocês... A gente só tá trazendo essa história de não porque a gente quer muito falar sobre ela... Cara, eu ri horrores no dia que o Jean me contou isso, cara... Horrores o dia que ele me contou isso... Só que infelizmente foi perdido... Pô, enrolou uma coisa fantástica... É verdade... Eu tenho que ver no celular isso... Porque eu fiquei zoando o Jean... Eu fiquei zoando o Jean porque tipo... Vamos lá... É um cara que quase ninguém conhece... É um cara que tem sua fama na internet, mas mesmo assim tipo... Foda-se, tá ligado? Aham... E tipo... Mesmo que fosse um cara conhecido... É muito um... Sei lá... Um... É nicho demais... Meio... É vergonhoso tu postar um vídeo... Dizendo... Didi Braguinha... Falou o meu nome! Tipo... Caralho... Não é nem tipo... Didi Braguinha gostou de mim... Didi Braguinha conversou comigo, não é? Didi Braguinha disse... Ô carteiro Cosme... Sim... Só isso... É só isso, cara... Ô... Caralho... Deu pra congelar, achei que não era... Ô... É uma situação que por si só é absurda que aconteceu, cara... É tipo... É um cara aleatório... Cara... Provavelmente ninguém conhecia... É... Aí o Jean grava o cara... Aí... E o melhor é que já era o Carteiro Cósmico o nome do... Sim... Cara... Isso foi depois das review que tu postou, cara? Foi... Foi depois das review... Tu tem noção disso? Tu postou as review falando lá como é que era? Fuck the shit... Ô... Ô... Não... Como é que era? Holy the shit... Era isso, né? Holy fuck the shit... É... Holy fuck the shit... O cara manda um Holy fuck the shit e o próximo vídeo é... Didi Braguinha falou o meu nome... Caralho... Tudo intencional, mano... O legal é que tu nem pediu pra ele ver o teu canal... Não mandou link... Sim... Não... Era só ele falando o meu nome... Que nem é meu nome... É Carteiro Cósmico... É... Se ele parasse pra falar... Isso... Também não ia ser épico não, cara... Ai, ai, ai... Aí a gente... Nossa... A gente caçoou tanto disso no episódio... Caçoou... A gente zoou tanto com essa porra no episódio... Que... O Didi Braguinha tava em live na hora que a gente tava gravando o episódio... Sim... E eu falei pro Gia... Gia... Grava essa porra... Tá ligado? E mostra... Se ele falar de novo, tá ligado? Aí o Gia foi... Mandou a mensagem... Aê, Didi... Manda um salve pra mim... Foi um negócio assim, né? Sim... E aí... Ele respondeu, mano... Instantaneamente... Ele respondeu, cara... O Carteiro Cósmico... Ele mandou... O Carteiro Cósmico... Igual, velho... Sim... E ainda falou... Eu me lembro desse nome... Você salvou minha vida... Eu estava pensando em suicídio... Mas quando eu li o seu nome... Eu pensei melhor... Você que me mantém vivo todos os dias... Eu falei... Foi água nesse pique... E essa é a história... Essa foi a revelação, mano... Gia salvou... O canal do Didi Braguinha... Só que não, né? Acho que ele até acabou o podcast dele... Quem sabe... Não... O Matando Robôs tá aí... Mas eu vejo mais os vídeos deles... Ai, caralho... Caralho... Mano... Eu vejo os vídeos deles... Porque, pô... É legal ver os... Os... Os Boonders... Não... Não... Eu tô sem... Eu tô sem mana... Damn... Tipo, eles são nerd boomers... Tu tá no bando... Isso que é bom... Tu tem que dar umas porradinhas... Não faz esse ataque aéreo nele... Não faz porque tu toma esse depois... Tem que defender, mano... É que eu tô tentando desviar em vez de... Mesmo no chão o cara não tá... Olha a defesa... Defendeu? Não funciona bem, hein... Puta que pariu... Puta que pariu... Que isso, pô... Tu defendeu, mano... Que isso... Eu não tava defendendo... Tomou... Caralho... Tomou... Puta que... Tá... É desviar dele... Com certeza... Ai... 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 Mano... Tu vai morrer pra um bicho... Não... Não... Deixa eu pegar umas vidinhas aqui... Isso dá vida? Caralho... Isso dá vida, velho... O jogo te... O jogo te pede pra matar a gente... Sim... Só no meu celular... Porque senão eu passava aqui... Ai... Caralho... Tu salvou o clipe? Salvei... Não... Não tinha mandado ninguém... Cara... No fim... A gente ainda tem o plot twist... A gente pediu de novo pra ele... Pera... Ele tá em live agora? Caralho... Pede um salvei... Vou pedir... Vou pedir... Vitor... Gema, please... Nossa... Eu vou pedir mesmo... Calma aí... Pede aí... Pede aí... Calma aí... Põe mais perto do microfone... Calma, calma... Ó a voz do Didi, mano... Meu herói... Porra... O meio da internet já tá funcionando, mano... Ah não, Didi... Porra... É porque eu tô sendo... Tirei o... Merda... Calma... Eu tirei o... Negocinho... Caralho... Tô no Egito aqui, mano... Peraí... Aperinto aqui, é... Chat exclusivo pra seguidores... Tá... Segui ele... Mandei, mandei... Vamos ver... Depois que descobriu os... Hã? Aí Didi manda um salve pro carteiro Cosme... Fã há muitos anos, mano... De novo... Ele tá... Eu... Cara... Tá serinho... Cadê... Cara, eu acho que essa água que eu tomei tava zoada mesmo... Caralho, ignorou... Não, não, não... Mas ele falou... Comprou o abacaxi que eu te pedi? Caralho... Ele falou, ele falou... Ele falou... Mano, será que ele lembrou? Porque foi tipo... Esse dia que a gente fez o negócio lá... Cara, foi tipo... Antes de ontem, cara... Ele... Pô... O cara pediu o salve antes de ontem, mano... E veio outro cara falar... Vou dar salve pro meu amigo... Cara... Tá... Mano... Tá válido... Um cara mandou, caralho... Olha o Vitor... Fui pego... Fui pego, turma... Abortar... Ih, o fim do episódio, caralho... Oh, shit... Terminou bem... Mas conseguimos pedir o segundo salve... Caralho... Do Didi Braguinha na mesma semana... Você vai pra coleção... Pô... Toda semana eu vou lá pedir salve, mano... Até ele começar... Cara, já dei salve pra esse carteiro... Caralho... De novo esse carteiro cosmo... O nome do episódio... Didi Braguinha falou meu nome de novo... Like... Tchau... 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 Tchau...